Olá, sou o professor Zé Luiz, vamos aí para mais um tutorial de Excel, aproveitando aqui respondendo a dúvida de um inscrito, o Eduardo, ele perguntou aqui como replicar a data mudando apenas o mês ou ano, então vamos fazer isso aqui no Excel, deixa eu só aumentar o zoom aqui para ficar fácil, a gente aprendeu a trabalhar com datas, a gente aprendeu a trabalhar com palavras, por exemplo, a palavra janeiro, a gente já aprendeu que se vinha aqui no cantinho e arrastar para baixo, ele completa, né, segunda feira, mesma coisa, segunda feira tem que ser junto, segunda traço feira, se eu arrastar para baixo, olha lá, ele faz o alto complemento ali, né, ele completa ali para a gente, deixa eu só trazer para o canto aqui, tá, mas qual que é a dúvida dele, a gente aprendeu aí que com números funciona também, porém quando é número, a gente vem aqui no cantinho, a hora que aparece o mais preto ali, ó, segurando o botão CTRL do teclado, notem que quando eu seguro no CTRL, aparece dois mais, se eu soltar, é um mais só, se eu clicar, é dois, significa que se eu arrastar, ele vai fazer a sequência, ó, e quando for data, por exemplo, ó, 20 do 9 de 2021, então, 20 barra 09 barra 2021, se eu clicar aqui e segurar no CTRL e arrastar para baixo, ó, ele simplesmente repetiu, né, se eu vim aqui nessa opção aqui embaixo nesse cantinho, aí eu posso escolher aqui, ó, eu quero que ele preencha os dias, ou seja, vai aparecer dia 20 do 9, 21 do 9, olha lá, 22 do 9 e assim por diante, aí, ó, vem aqui e meses, olha lá, mês 9, mês 10, mês 11, 12, aí começa de novo, ó, 1, 2, e se eu quiser os anos, né, aí, opa, selecionar tudo aqui de novo, se eu vim aqui agora, ó, já sumiu, ó, já não dá mais, então, CTRL C, CTRL V, quando dá esse erro que tá faltando espaço, eu vou ali em cima, dou dois cliques, ó, ele corrige, seguro no CTRL, arrasto para baixo, venho aqui e vou marcar aqui a opção preencher anos, olha lá, ó, aí vai aparecer lá, ó, 2021, 20 do 9 de 2021, 20 do 9 de 2022 e assim por diante, tá, então, depois que você arrastou, você vem aqui e escolhe aquele que você quer, tá, então, é bem fácil aí, né, se você precisar fazer uma sequência de dias, você não precisa ficar digitando lá, 20 do 9 de 2021, 21 do 9 de 2021, só digita 1, segura no CTRL, vai ali no cantinho, tem que ser aqui no cantinho de baixo, e arrasta, e ele faz para o lado também, né, ó, se eu vim aqui e arrastar para o lado, ele faz para o lado também, lembrando que esse erro aqui porque tá faltando espaço entre o P e o Q, do dois cliques, entre o Q e o R, do dois cliques, entre o R e o S, dois cliques, beleza? Então, respondido a dúvida aí do Eduardo, serve também para todas as pessoas que não sabem usar a ferramenta, beleza? Não esquece de dar like no vídeo, se inscrever no canal, comenta aí embaixo se você gostou, se não gostou, se foi útil para você ou não, e é isso aí, valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri